É muito gratificante ver que, quer na sessão anterior, quer nesta, há bastante interesse por parte de muita gente em participar connosco nesta aventura deste projeto que estamos a fazer cooperativamente com o Arquivo.pt. Eu chamo-me Paulo Leitão e sou funcionário da Fundação Carlos Gulbenkian, trabalho na Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação e, digamos, foi no contexto das nossas conversas com o Arquivo.pt que há algum tempo surgiu este projeto. E então, como o Ricardo já disse, eu vou fazer uma brevíssima introdução a este projeto e à enunciação do tema que nos traz hoje e que depois o Daniel Gomes do Arquivo.pt irá tratar em mais profundidade. Eu vou aqui partilhar convosco a apresentação que estes webinars acontecem no âmbito de um projeto que nós designámos para sempre. O que é esta ideia fundamentalmente? Isto é um projeto de curadoria digital sobre a arte portuguesa contemporânea na web. É um projeto que, no fundo, visa ou tem comissão fundamental ou grande objetivo, digamos, assegurar a preservação da memória sobre a arte portuguesa contemporânea na web. Ele nasce, como já perceberam, do encontro entre duas instituições, uma delas o Arquivo.pt, que é um serviço público português que conhecem e que tem como, digamos, missão fundamental a preservação da web portuguesa. E a outra instituição que é a Fundação Carlos Gulbenkian, via Biblioteca de Arquivos, que considera que tem uma missão exatamente enquanto entidade que promove o acesso à informação e o acesso e a geração do conhecimento sobre a arte portuguesa e, particularmente, a arte portuguesa contemporânea. Mais especificamente, o que é que se pretende com este projeto? Estão identificados, neste slide que estão a ver, os grandes objetivos. O primeiro, assegurar a sistematicidade de recolha de versões dos sítios web selecionados. Portanto, o que se pretendeu aqui foi, em primeira instância, tentar fazer um retrato da participação na web, particularmente através de sítios web, dos principais agentes daquilo que podemos designar como a cena portuguesa contemporânea. Portanto, isto implica artistas, implica curadores, implica galerias, implica projetos. E, portanto, fazer essa primeira identificação. Depois, perceber se o arquivo .pt já tinha essa realidade em parte recolhida, verificámos que sim. A seguir, analisar essas recolhas, aumentar a sua qualidade. E é isso que o Ricardo estava a referir também há bocado, ou seja, um trabalho que estamos a fazer já nesta fase, que é não só de aumentar quantitativamente o espectro das entidades que estão representadas nas recolhas do arquivo .pt, mas também melhorar a qualidade dessas recolhas. E, por último, o último objetivo que iremos cumprir até ao final deste ano, que é criar um instrumento de divulgação, um ou mais instrumentos de divulgação. Vai haver um final e vai haver um intermédio que divulgue exatamente esta recolha, que divulgue todo este trabalho. e, portanto, que da grande, enorme quantidade de conteúdos que tem o arquivo .pt, digamos que destaque este conjunto para esta comunidade. Ora bem, um dos principais problemas que nós já conhecíamos e, portanto, sabíamos que existia, mas que verificámos, digamos na prática, é o problema de que nem sempre as recolhas que são feitas garantem uma qualidade final o mais otimizada possível. Isto tem várias razões que nós, em parte, iremos abordar ao longo destes webinares, mas uma das razões é porque existem problemas a montante, ou seja, existem problemas no momento em que se publica. Portanto, eu diria que, para nós conseguirmos garantir, digamos assim, o máximo de representatividade deste trabalho e destas práticas dos artistas e dos agentes da arte portuguesa contemporânea, nós temos que começar a agir montante. E esse agir montante pode ser sintetizado, digamos assim, por uma frase que aqui inventámos e que sintetiza um bocadinho qual é a questão que vamos tratar hoje. A frase é bem publicar para bem preservar, ou seja, a questão da preservação de qualquer coisa põe-se sempre, ou começa sempre no momento em que essa coisa, em que esse produto informativo é criado, e não pode ser diferida só para o momento em que ele já está publicado. Portanto, é no momento em que publicamos que temos que nos começar a preocupar com isso. E esta é uma das mensagens principais que nós queremos passar hoje, é que esta preocupação, digamos assim, por publicar bem para assegurar uma boa preservação em termos de futuro, é uma coisa que nos tem que preocupar a todos, porque evidentemente hoje todos somos produtores de informação, e a facilidade com que a informação pode ser produzida hoje em dia faz com que esta questão seja obviamente um problema de todos. E já era um problema, não de todos, mas já era um problema na era do papel, ou seja, nós já tínhamos variadíssimos problemas que fomos conhecendo ao longo dos séculos. Os problemas eram esses, materiais de escrita de baixa qualidade, suportes muito frágeis e reproduções também de baixa qualidade. Como é que fomos resolvendo os problemas ao longo do tempo? Fomos melhorando a qualidade dos materiais e dos suportes, por exemplo, hoje nós usamos suportes, ou em certas circunstâncias, melhor dito, usamos suportes de papel ácido-frio, portanto, que garantem, digamos assim, uma preservação a mais longo prazo, e hoje também fazemos reproduções de maior qualidade através das técnicas de digitalização. Ora, esses problemas existiam na era do papel e, embora de forma diferente, continuam a existir na era da web, que é a era que aqui, digamos assim, nos preocupa. E esses problemas que existem são problemas, eu vou ser claramente muito sintético nisto, só estou a tentar enunciar a questão para depois o Daniel a poder desenvolver, os problemas que aqui nós temos são problemas que têm a ver com uma, por um lado, uma não normalizada utilização de tecnologia, e por outro lado, uma de deficientes práticas de publicação, que têm a ver com isso que aí está a identificar, que isso que aí está a referir, a ausência, por exemplo, de identificadores normalizados e sistematicamente aplicados a todos os conteúdos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, digamos, uma coisa, para ser sintético e criando talvez uma imagem, uma coisa, uma entidade, e neste domínio uma entidade informativa só existe quando nós a podemos designar especificamente. Portanto, a questão de ter um identificador, ou seja, de ter o seu objeto de identidade e desse identificador ser aplicado sistematicamente, é obviamente uma questão absolutamente fundamental. Depois, a navegação também é uma navegação muitas vezes inconsistente, porque as páginas são mal identificadas, porque não há um mapa de conteúdos que permite orientar as pessoas na navegação. E, por último, a questão da ausência de meta-informação que prejudica todos, prejudica os autores e prejudica depois os utilizadores finais. É tudo isto que faz com que existam depois situações, quando queremos preservar, como aquelas que são identificadas nestes breves exemplos. Pois não conseguimos, como veem aí nesse primeiro exemplo, recuperar toda a informação que lá está, recupera-se uma parte, a parte textual, neste caso, e depois não se recuperam as imagens. Aqui ainda é um caso mais complexo, aquilo de utilização de uma tecnologia muito específica, que faz com que seja muito difícil depois garantir a sua preservação. E o último exemplo ainda tem um resultado mais radical, que é a absoluta ausência de conteúdos. Aqui também pela utilização de uma tecnologia que, entretanto, revelou, revelou, digamos assim, problemas graves em termos de preservação a longo prazo. Ora bem, como é que isto se resolve? Resolve-se agindo a montante. E é nesse sentido que o Arquivo.pt tem vindo, digamos assim, a desenvolver uma estratégia de difusão e de, eu diria mesmo, convencimento dos produtores de sítios web para usarem determinadas práticas na publicação, que facilitam depois o trabalho de preservação. E, portanto, isto é, como se pode compreender, um aspecto que interessa a quem produz e que interessa, digamos, a nós que assumimos este papel de responsáveis pela preservação e a quem produz interessa agora e interessa, obviamente, no longo prazo, porque assim conseguem assegurar, digamos, que aquilo que produzem tem alguma perenidade ao longo do tempo. E é exatamente sobre essa questão das recomendações simples, vão ver que são coisas simples, das recomendações para produzir sítios web preserváveis que o Daniel vos vai falar a seguir. Eu passo, então, a palavra ao Daniel. Daniel, boa tarde. Olá, boa tarde. A quem não tinha cumprimentado ainda. Vamos lá aqui começar, em primeiro lugar. Muito obrigado, Paulo, por esta introdução. E eu acho que a próxima vez que fizer esta formação, vou mudar mesmo o título. Bem Publicar para Bem Preservar. Acho que é muito mais claro, porque eu nunca, para dizer a verdade, nunca gostei muito deste nosso título. Recomendações para Criar o Websites Preserváveis para o Futuro. É um título muito grande. Acho que Bem Publicar para Bem Preservar se mariza mais a ideia. Muito obrigado. Nada, nada. Vou então agora partilhar-me o ecrã. Então, estão a ver o meu ecrã? Sim. Ok, excelente. E ouvem bem, portanto, está tudo ok. Então, vamos lá começar, hein? Portanto, eu hoje vou falar, como o Paulo já muito bem introduziu aqui a temática, sobre como é que nós podemos publicar informação de modo a poder ser preservável. Se nós estamos a gastar o nosso tempo a criar conteúdos para serem publicados na web, também temos interesse em que o fruto do nosso trabalho possa ser preservável e que se mantenha acessível por o máximo tempo possível. Portanto, o problema é que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Isto faz com que a informação que está disponível hoje rapidamente se torne inacessível e quando nós pensamos que a informação ainda está lá, quando vamos tentar aceder-lhe ou reutilizá-la já não está disponível. Então, se são também necessários arquivos para a web, portanto, da mesma maneira que em determinada altura foram criados arquivos ou bibliotecas ou outras organizações de preservação da nossa segurança cultural, também agora é preciso, neste novo paradigma digital e online, criar organizações que preservem a informação que é publicada online. E aqui, por informação, uso o termo genérico de informação, podem ser obras de arte, podem ser textos, podem ser fotografias, pode ser todo o tipo de conteúdo em formato digital. E é isto mesmo que o arquivo.pt faz. O arquivo.pt preserva a informação que é publicada na internet. E depois, qualquer utilizador pode ir ao arquivo.pt e pesquisar por palavras contidas em páginas do passado. Por exemplo, aqui estou a pesquisar por José Saramago e consigo, então, ver como é que era a página da Fundação José Saramago em 2008, como está aqui do lado esquerdo, e como é que ela é hoje, atualmente, portanto, é diferente, o seu conteúdo mudou. Se nós quiséssemos ver como é que era a página da Fundação José Saramago em 2008, utilizando um motor de busca, como, por exemplo, o Google, ou navegando através da internet, não é possível. Para isto, é necessário um arquivo da web com o arquivo.pt. E também, quando conhecemos o endereço que queremos visitar, podemos ver, por exemplo, aqui o histórico da Biblioteca de Arte e ver como é que era a página da Biblioteca de Arte em 2002, que é muito diferente da que é hoje. Então, como é que funciona um arquivo da web e, em particular, o arquivo.pt? Portanto, ao passo que nas publicações internas, perdão, nas publicações impressas, as publicações são entregues, por exemplo, à Biblioteca Nacional, através de um depósito imposto por lei, e depois a Biblioteca Nacional encarrega-se de preservar esta informação que lhe é entregue, portanto, neste caso, a Biblioteca Nacional faz uma preservação reativa, ou seja, está esperto de receber a informação e depois tem os cuidados para que esta informação possa ser preservada ao longo do tempo. No caso de um arquivo da web, dadas as características da internet, são os arquivos da web que vão, proativamente, buscar a informação para guardá-la antes que ela desapareça. Portanto, os arquivos da web, o arquivo.pt, é proativo na obtenção de informação. Portanto, o arquivo da web está permanentemente a recolher a informação, a arquivá-la e depois a reproduzi-la ao longo do tempo. Portanto, manter a informação de modo a que possa ser reproduzida ao longo do tempo é um grande desafio, porque as tecnologias vão evoluindo e, por vezes, reproduzir uma página que foi publicada com tecnologias de há 10 ou 20 anos, utilizando tecnologias atuais, porque são estas tecnologias, são estes browsers que as pessoas usam no seu computador atual, pode, por vezes, ser difícil. E, então, algumas das recomendações que eu vou dar aqui hoje, a não ser possível prever o futuro, mas estas recomendações irão ajudar a que a informação que nós estamos a publicar hoje, daqui por 20 anos, possa, na mesma, continuar acessível e não aconteçam todos os problemas, como, por exemplo, o Paulo apresentou há pouco tempo. Portanto, vou tentar resolver problemas, ou vou tentar que a informação seja bem publicada, de modo a que possa ser bem recolhida, de modo a que possa ser, depois, bem reproduzida ao longo do tempo. Ora, então, como é que é feita esta recolha automática por parte dos arquivos da web? Bom, a recolha é feita por um robô, um robô de software, portanto, um programa de computador que, automaticamente, vai buscando informação da internet e vai armazenando esta informação no arquivo.pt. Este processo tem que ser automatizado e, portanto, nós temos que publicar a informação de modo a que seja o mais fácil de processar automaticamente possível. Porque, para vos dar ideia, nós, em cada recolha trimestral que fazemos da web portuguesa, nós recolhemos mais de 200 mil sites. Da recolha arranca, mais de 200 mil sites. E, no fim, temos milhões de conteúdos recolhidos. Isto é uma escala de informação que não permite que haja grande intervenção humana. Portanto, se nós tivéssemos seres humanos a guardarem páginas, milhões de páginas, uma de cada vez, basicamente, quando acabássemos de fazer a primeira recolha, provavelmente já teriam passado uns longos anos e a informação, entretanto, já estaria toda perdida. Então, como é que esta aranha funciona? Isto é o robô. Portanto, às vezes, os robôs chamam-se também aranhas porque, uma vez que a web é uma teia, portanto, a tradução literal do web é teia, um robô que anda pela teia é uma aranha, não é? Então, como é que as aranhas funcionam? Portanto, estas aranhas têm um conjunto de endereços, que são os endereços dos websites que nós vamos recolher, e temos aqui um caso hipotético de um site .pt. Então, a aranha recolhe esta página e depois descobre que este site .pt tem uma imagem, poderia ser um logo .giv, e que aponta para uma outra página chamada, por exemplo, about.html. Por sua vez, a aranha, então, agora, recolhe esta nova página about.html e descobre que esta página, por sua vez, aponta para outras duas páginas, que é o contact.html e o location.html. Peço desculpa, por exemplo, está em inglês e isto passou-me aqui nos slides. E, basicamente, é assim que funciona o arquivo .pt e é assim que funcionam outros motores de busca, como o Google ou o Bing, ou outro tipo de ferramentas, que recuperam automaticamente a informação da internet. Portanto, quando nós bem publicamos, também, além de estarmos a criar conteúdos que podem ser preservados ao longo do tempo, também estamos a aumentar a probabilidade de o nosso conteúdo vir a ser bem recuperado por um motor de busca e também vir a ser bem descoberto através destas ferramentas. Porque, hoje em dia, se nós tivermos um site que não é facilmente descoberto através de um motor de busca, este site recebe muito poucas visitas e, mais uma vez, o resultado do nosso trabalho fica sobrevalorizado porque as pessoas não conseguem descobrir. Portanto, temos aqui um bom exemplo de uma página, de um jornal online, do Jornal de Notícias, da versão online do Jornal de Notícias, que foi guardada em 2005 e tudo parece ok. Portanto, temos aqui um bom exemplo de uma página que foi preservada há mais de 15 anos. Portanto, no arquivo .pt podemos visitar pelas diversas versões da página e podemos também navegar pelos links desta edição, deste jornal, como se estivéssemos neste dia. Portanto, ver as notícias do dia 3 de junho de 2005. Porém, nem sempre tudo corre bem. E temos aqui um exemplo de uma notícia do suplemento de economia do Jornal Público em que a página parece desformatada, parece partida, parece que algo correu mal. Eu vou tentar apresentar algumas recomendações para evitar que este tipo de problemas aconteçam. Por vezes, é a limitação da tecnologia de recolha que nós usamos, mas hoje em dia esta tecnologia tem evoluído bastante e, portanto, quando as páginas são bem publicadas, raramente acontecem este tipo de problemas. Portanto, pegando aqui no modo bem publicar para bem preservar, eu vou dar uma cábula de 6 recomendações para que os vossos websites possam ser preservados para o futuro. Primeira recomendação. Parece uma recomendação bacoca e óbvia, mas é identifique corretamente a data de publicação. Temos aqui um exemplo de uma notícia de um jornal exclusivamente online, que é o Observadora. E vemos aqui uma notícia que diz Charlie Hebdo, ataque experiente com precisão militar. E vemos aqui do lado esquerdo que o arquivo.pt arquivou esta página no dia 8 de janeiro, às 5 da manhã. Ora, a pergunta é quando é que aconteceu este evento? A pessoa, se analisar apenas o conteúdo da página, não consegue identificar a data de publicação. Consegue identificar a data de arquivo, que é a única data que nós temos a certeza foi a data em que nós obtivemos a informação, mas nós não sabemos quando é que esta informação foi efetivamente publicada. E veem que aqui do lado direito até existe uma cronologia à hora, mas que não tem o dia. Ora, esta informação, à data de hoje, em 2021, tem um valor histórico muito degradado, porque nós não conseguimos atribuir um contexto temporal a esta informação que aqui estamos a ver. Isto é um problema muito grave e é um problema muito prevalente, porque mesmo documentos oficiais, por exemplo, da administração pública, muitas vezes não têm a data de publicação. E é interessante que no mundo impresso qualquer documento que não tivesse uma data, qualquer carta, qualquer ofício, era inadmissível. Portanto, havia uma consciência comum de que qualquer documento tinha que ter uma data de publicação, porque isto é um conceito básico da comunicação entre seres humanos. Ou seja, nós temos que dar um contexto temporal à informação que estamos a ver, para conseguir interpretar se a informação ainda se mantém atual, se é obsoleta, se está em vigor, se não está em vigor. Se nós temos uma informação que não tem a data, a qualidade desta informação degrada-se muito. Qual é que é o problema? O problema é que provavelmente quem publicou esta notícia não pensou na web como um meio de publicação. Isto é assim, de certa maneira, é um contrasenso, porque publicou uma informação num órgão de comunicação online, que tem publicações exclusivamente online, mas não pensou nas regras de publicação que já foram estipuladas há centenas de anos atrás e que tiveram boas razões para o ser. Portanto, nós temos que publicar a data de publicação em todas as páginas. e isto não é um problema tecnológico, não é um problema informático, é pura e simplesmente uma questão de consciência de que temos que apresentar sempre a data de publicação em qualquer conteúdo que publicamos na internet. Neste caso, um investigador que esteja a estudar, por exemplo, este caso, os ataques do Charlie Hebdo, e eu até conheço alguns, poderia erradamente pensar que o ataque foi feito em 8 de janeiro. Na realidade, o ataque foi feito no dia anterior, foi feito no dia 7 de janeiro de 2015. Nestes casos em que existe uma diferença relativamente pequena entre a data de publicação e de ocorrência do evento e a data de arquivo, a probabilidade de interpretações erradas ainda é maior porque, se, por exemplo, nós tivemos a ideia que isto foi, que este ataque foi feito já há uns anos atrás e esta página se tivesse sido guardada, por exemplo, à data 2, em 2021, o utilizador que está a ceder a esta informação podia pensar isto já aconteceu há uns anos, há aqui algo errado. Portanto, a data de arquivo é 2021, mas isto já aconteceu há alguns anos, há aqui algo errado. Mas quando o intervalo entre a data de publicação e a data de arquivo é relativamente pequena, a probabilidade de haver más interpretações de conteúdo histórico aumenta. E agora vou dar aqui um bom exemplo de um jornal regional que é o Diário de Viseu. E temos aqui o Diário de Viseu que apresenta a data muito bem da edição, terça, 1 de setembro de 2015 às 17h37 e depois para cada uma das suas notícias apresenta aqui a data da sua publicação. Portanto, neste caso já é mais fácil de contextualizar a informação que nós estamos a ver. está aqui um bom exemplo de como se deve continuar a publicar na internet da mesma maneira que se publicava em jornais impressos. Segunda recomendação é um bocadinho mais técnica mas é muito simples como vocês vão ver. Autorize a recolha de conteúdos importantes através do Robots Exclusion Protocol. O Robots Exclusion Protocol como o nome indica é um protocolo de exclusão de robôs. Portanto, como eu falei há pouco, os arquivos da web recolhem a informação através de um robô. Mas os autores e os donos dos sites podem dizer quais seus conteúdos que podem ou não ser visitados. Isto por vezes é bom mas quando não temos cuidado pode causar-nos grandes problemas enquanto donos de websites. Portanto, temos aqui uma página do Diário de Notícias de n.pt como ele era em 2016. E aqui está como é que esta versão foi preservada no arquivo.pt. A origem deste problema foi o Robots Exclusion Protocol. Portanto, nós no arquivo.pt conseguimos também visitar o fecheiro de exclusão de robôs que foi publicado nesta data. o fecheiro como ele estava publicado no Diário de Notícias. Portanto, este protocolo é muito, muito simples e eu convido-vos a experimentarem nos vossos websites para ver se este fecheiro existe. Portanto, basta ir ao nome do vosso website ou do site da vossa instituição ou de qualquer website que vocês conheçam e escrevem a seguir barra robots.xt É só isto. Se não vos aparecem nenhum fecheiro tudo bem. Quer dizer que não há exclusões a serem aplicadas. Se vos aparecer um fecheiro como por exemplo este que era o fecheiro que estava online no Diário de Notícias ele é composto basicamente por duas diretrizes. User Agent quer dizer a quem é que se aplica a quem é que se aplica estas regras contem um asterisco quer dizer que se aplica a toda a gente e um desallow quer dizer não autorizado às pastas que não devem ser visitadas pelo robô. Portanto, neste caso havia um desallow ou uma pasta barra commons barra scripts e um desallow ou um barra commons barra CSS. Olha, o CSS é esta pasta CSS que é a pasta que contém as folhas de estilo da página. As folhas de estilo portanto cascading style sheets é isto que quer dizer CSS as folhas de estilo são o que dá o formato à página e basicamente pode ser apenas um fecheiro mas se o arquivo MPT não conseguir recolher este fecheiro quando vai tentar reproduzir a página não lhes consegue aplicar os estilos. Portanto, as fontes e toda a formatação da página perde-se e o máximo que conseguimos apresentar aos nossos utilizadores é esta página como vocês veem aqui que parece que está bastante desformatado. Este problema é muito mais grave do que simplesmente ou do que afeta é muito mais como é que ia dizer é muito mais tem condições muito mais catastróficas para os donos dos sites do que simplesmente o seu website não ser preservado. porque alguns sites realmente o utilizador o seu dono pode não querer que o site seja preservado para o futuro mas eu diria que quase toda a gente faz um website para receber visitas. Eu tenho aqui um excerto do blog da Google de um artigo de 2014 em que eles dizem e passo a citar desallowing crawling of javascript or css files in your sites robots.txt directly harms how well our algorithms render and index your content and can result in suboptimal rankings. Ora, o que é que isto quer dizer? O que o Google está a dizer e atenção não é alguém que está a falar pelo Google não é nenhum alegado especialista em otimização para motores busca ou SEO é o próprio Google que está a avisar os donos dos websites que se vocês não autorizam a recolha de ficheiros como CSS ou JavaScript o vosso site vai aparecer em resultados mais baixos do que poderia nos resultados das nossas pesquisas. Portanto, isto é um autoflagelo que os donos dos websites estão a fazer aos seus websites quando estão a desautorizar a recolha de determinados ficheiros fundamentais para a apresentação do website. Agora pensem nisto porquê que o Google está a dizer isto? O principal objetivo do Google e a sua fonte de rendimento é dar bons resultados aos seus utilizadores. Ora, imaginem que um utilizador está a usar um telemóvel e procura por uma determinada informação. A maneira como o Google sabe se o resultado é bom para o telemóvel é através das folhas CSS. E portanto, ele tendo vários sites que têm informação importante acerca de uma determinada pesquisa que o utilizador está a fazer no Google, ele vai escolher aquele website que tiver uma maior probabilidade de ser bem apresentado no telemóvel do seu utilizador. Ora, se temos um website que não autorizou ao Google que este soubesse que recolhesse o CSS, o Google não sabe se este website vai ser bem apresentado no telemóvel. Então, por via das dúvidas, vai apresentar outro website que autorizou a recolha de CSS e que o Google tem a certeza que vai ser bem apresentado ao seu utilizador no telemóvel. Portanto, isto está muito bem detalhado neste link e eu vou depois partilhar estes slides. Eu fiz aqui só uma chamada de atenção. Se quiserem ler o artigo todo, está aqui disponível no blog da Google, num artigo que foi publicado em 2014 e que mesmo à data de hoje ainda não é de conhecimento comum de muitos web developers que é muito importante ter cuidado com isto. portanto, tentem desde já ver se existem fecheroobots.txt perdidos no vosso website. Eu digo perdidos porquê? Porque muitas plataformas têm este fecheroobots.txt pré-definido e as pessoas nem se lembram que isto está lá pré-definido porque cada vez mais nós usamos plataformas de publicação como o WordPress ou como o Júmula e aquilo é tudo muito fácil de instalar e depois há pequenos por nós que passam em claro e que depois nos são prejudiciais. Eu vou dar aqui um exemplo da nossa casa da FCCN em termos aqui o site da biblioteca do conhecimento online a Beone um dos nossos serviços bandeira e que quando visitamos este site em 2009 está incompleto portanto faltam aqui imagens faltam aqui logótipos e nós fomos tentar descobrir o que é que aconteceu para não conseguimos preservar este website dos nossos colegas da melhor maneira então o que aconteceu foi que isto tinham exclusões pré-definidas pelos sistemas de gestão de conteúdos CMS neste caso do Júmula em que tínhamos aqui user agent asterisco portanto isto aplicava-se a qualquer robô desallow images portanto o arquivo um do PT quando foi tentar preservar este website e as suas imagens nós não fomos autorizados a obter as imagens ora um website sem imagens fica sempre bastante degradado a preservação do website é bastante degradada e neste caso é um problema na recolha logo portanto se nós não conseguimos recolher a informação se entretanto é lançado um novo website esta versão do website pode ficar incompleta para sempre porque entretanto o website vai evoluindo e estas imagens nunca mais estão disponíveis em lado nenhum então nós identificámos este problema falámos com os nossos colegas que claro não tinham qualquer interesse em estarem a bloquear a preservação do website e então depois de termos configurado corretamente o Robots Exclusion Protocol o website passou a ser preservado da melhor maneira possível deixem-me só chamar a atenção para uma coisa este é um problema que é o seguinte o Robots Exclusion Protocol só é respeitado por robôs bem comportados ou seja existem muitos robôs na internet a percorrer a internet hoje em dia e grande parte deles são mal intencionados são utilizados para obter conteúdos para fazer spam para obter e-mails para fazer ataques informáticos para fazer muitas coisas que ilegais e outras que estão na fronteira cizenta a legalidade das suas ações portanto vocês colocarem um desallow num conteúdo que não devesse estar online publicamente pode ter um efeito reverso ou seja vocês estamos a ver aqui um exemplo o desallow administrator portanto isto é uma uma desautorização pré-definida do jungler se isto é um link para um modo de administração sensível ou estarem a colocar desallow barra administrator o que vocês estão a fazer é estão a dizer aos robôs mal intencionados está aqui um sítio onde vocês podem encontrar algo para atacar ok portanto cuidado que estes desallows devem só se são conteúdos que não deviam estar online que podem ser atacados não os coloquem online e muito menos os refiram neste fecheiro ok só os robôs bem comportados como o google ou o arquivo .pt é que vão respeitar estas diretrizes porque os outros robôs podem simplesmente ignorá-las ok portanto isto são diretrizes para robôs bem comportados portanto se quiserem que o arquivo .pt recolha todos os vossos conteúdos podem não ter o robots.txt ou podem simplesmente no robots.txt colocarem lá esta diretriz que diz arquivo user agent arquivo web crawler que é o nosso robô de recolha os robôs também se chamam crawlers portanto rastejantes então um componente que foi ganhando muitos nomes ao longo do tempo diz a lau dos pontos vazio ou seja nós podemos recolher tudo ok pronto terceira recomendação utilize um endereço para cada conteúdo e esta recomendação tem a ver com a questão dos identificadores únicos que o Paulo Leitão previamente mencionou ou seja nós por vezes na web temos alguns conteúdos muito importantes que estão escondidos por assim dizer atrás de formulários temos aqui um exemplo de um motor de busca por assim dizer interno dos que tem neste caso em que para nós encontrarmos neste caso por exemplo regulamentos de atribuições de bolsas ou formulários ou requerimentos portanto documentos oficiais nós tínhamos que ir a este formulário e escrever bolsas neste caso ora um robô não tem não preenche formulários até porque a quantidade ou a diversidade de pesquisas que podemos fazer nestes formulários é praticamente infinita ou seja podem ser todas as palavras do dicionário de uma língua ou de várias línguas combinadas entre si portanto um robô não vai fazer isto na expectativa de encontrar a informação ok portanto o que acontece quando os conteúdos são escondidos atrás dos formulários é que se houver uma ligação por exemplo para este regulamento de atribuição de bolsas internas a estudantes do terceiro ciclo nós não vamos encontrar e depois mais tarde os utilizadores se quiserem aceder àquela informação através de uma ligação ela não foi arquivada é este caso que está aqui ilustrado ou seja temos um website que tinha uma página depois tem um formulário e o formulário tinha vários conteúdos mas como os conteúdos só como o o URL o endereço ou o identificador se quisermos chamar destes conteúdos apenas estava acessível após preenchimento do formulário o arquivo.pt nunca encontrou este conteúdo e nunca o arquivou ora como é que nós conseguimos dar a volta a esta questão de uma maneira muito simples utilizando uma tecnologia ou uma boa prática inventada há muitos anos atrás e que funciona e que continua a funcionar e que por vezes nos esquecemos de aplicar nos nossos websites que é criar um mapa do site está provado que a nível de usabilidade ter um mapa do site com ligações para todas as páginas importantes facilita encontrar informação dentro de um website portanto é um método de navegação auxiliar extremamente útil é importante ter o arquitetura de informação do website bem estruturada é importante ter uma ferramenta de pesquisa é importante ter menus com 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 legendas adequadas e ter um mapa do website também é importante e está provado que é importante e portanto permite aos utilizadores humanos encontrarem informação importante mas também permite a máquinas e robôs encontrarem esta informação para ser processada quando eu digo robôs mais uma vez reforço pode ser o arquivo do web ou o google por exemplo portanto se houvesse por exemplo aqui uma ligação no mapa do website neste caso estou a ver aqui o exemplo da Assembleia da República se houver um mapa neste website para os PDFs mais importantes ou para listagens de PDFs importantes o robô do arquivo .pt vai encontrar esta informação vai conseguir recolhê-la e vai conseguir preservá-la para acesso futuro só um minuto para aqui beber água parabéns uma recomendação na sequência da anterior que eu disse é mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo ou seja por um lado é importante que cada conteúdo tenha um endereço único um URL único em que nós consigamos pegar no endereço colocar num browser e irmos diretamente para o conteúdo que está a ser referenciado e que nós queremos publicar na web mas por outro lado é importante que este endereço se mantenha ao longo do tempo e é particularmente importante se for o endereço de um website portanto a página de entrada de um website é o ponto de entrada de todo o website e quando nós quebramos o endereço da página de entrada podemos estar a quebrar o histórico de todo o website e temos aqui um exemplo hipotético de um site .pt que tinha um determinado endereço então se formos ao arquivo .pt vemos aqui o seu histórico ao longo do tempo 2002 a 2009 mas a partir de 2010 foi criado um novo website que na realidade é da mesma organização mas que mudou o nome chama-se novo site.pt e então o que acontece é que apesar de ser a mesma organização uma vez que mudou o endereço do seu site nós temos um histórico desta organização de 2002 a 2009 e temos outro histórico desta organização de 2010 a 2014 portanto alguém que vá procurar por este novo site .pt tem apenas uma visão parcial da história do seu site isto é muito muito comum por razões comerciais ou outras não haver a manutenção de websites ao longo do tempo temos um exemplo por exemplo da Universidade de Lisboa que tinha o endereço l.pt e depois quando foi fundida com a Universidade Técnica de Lisboa passou a ter o endereço lisboa.pt então mas existem outros casos então o que é muito importante é fazer um redirecionamento lembrando deste exemplo da Universidade de Lisboa mas tenho aqui um exemplo concreto e algo que foi bem feito por parte do Esquité neste caso que foi redirecionar o endereço antigo para o novo ou seja não abandonem o endereço antigo redirecionem o endereço antigo para o website novo e aqui temos o Esquité.pt o endereço do Esquité.pt que em determinada altura o website passou a ser referenciado desculpem o Esquité tinha o endereço Esquité.pt e em determinada altura começou a adotar o endereço Esquité traço IOL.pt então o que foi feito foi o endereço Esquité.pt foi redirecionado para o novo endereço e assim manteve-se o histórico da página ao longo do tempo portanto alguém que procure o Esquité.pt continua a ter aqui um histórico contínuo da informação desta instituição é claro que se nós queremos realmente romper com o passado e a organização desapareceu e agora é uma organização diferente aí podemos não fazer a redireção mas sendo a mesma organização convém que mantenha os seus endereços ao longo do tempo e redirecione pelo menos os conteúdos os endereços dos conteúdos mais antigos para o novo website quinta recomendação utilize formatos adequados para preservação temos então aqui um exemplo de um website que quando nós tentamos reproduzi-lo portanto é uma página de 2006 recebemos esta mensagem Adobe Flash Player e se não longa suporta portanto à data de hoje já nem os browsers suportam o Flash mas no início dos anos 2000 usava-se o Flash para tudo eu costumo dizer na brincadeira que o Flash é o exemplo de que quando temos um martelo na mão tudo à frente é um prego e foi o que aconteceu com o Flash o Flash era uma ferramenta muito boa e espetacular para fazer vídeos e depois foi de forma errada inadequada utilizada para fazer websites e todo o tipo de interações na web e no entanto em 2000 o Norman Nilsson grupo para quem não conhece o Nilsson foi basicamente o Jack Nilsson foi a pessoa que criou o conceito de usabilidade e de user experience em 2000 já avisava que o Flash era 99% mal porque quebra os princípios básicos de interação da web mesmo assim demoraram quase 20 anos até demorou-se quase 20 anos até completamente descontinuar-se o uso desta tecnologia portanto é preciso ter muito cuidado para distinguir tendências de modas e o Flash foi algo que os especialistas identificaram como algo que não deveria ser usado para criar websites mas sim para publicar vídeos já não se devem recordar mas os vídeos de Youtube quando o Youtube foi lançado eram em Flash não o restante site apenas os vídeos e depois criou aqui este grande problema em que é impossível preservar esta informação e até é impossível de aceder à informação hoje em dia mesmo nos sites que estão online hoje nós já não conseguimos aceder a esta informação e porquê que aconteceu este grande problema porque o Flash falha numa série de princípios básicos de preservação é claro que hoje nós já sabemos que não devemos usar Flash mas existem outras tecnologias sempre a aparecer outras novas modas e o que é que nós temos de ter atenção em vez de criar dogmas como não usar Flash nós temos é que prestar atenção para onde é que devemos olhar quando aparece uma nova tecnologia e a primeira coisa que nós temos que ver é as condições de licenciamento ou seja as condições de licenciamento tem que permitir a sua utilização e reutilização se são normas fechadas proprietárias é muito provável que quando a ferramenta acabar ou a tecnologia acabar como aconteceu com o Flash já não existam ferramentas que consigam processar esta informação porque todas elas todas as ferramentas e o formato pertencia à empresa que entretanto pode ter falido e portanto toda esta informação desapareceu e perdeu-se conjuntamente com o licenciamento fechado portanto escolher formatos com licenciamento aberto e usar normas e que sigam normas emitidas por um organismo oficial um organismo aberto como por exemplo a W3G e que tenha uma especificação pública portanto um formato aberto temos que ter atenção também que por vezes podemos até ter um formato que é aberto mas que é algo que é no nicho e portanto vai ser interpretado vai ser interpretado por pouco existem poucas ferramentas que interpretem a informação que nós estamos a publicar e isto vai causar também um problema portanto nós queremos usar aquilo que os outros usam e isto é aqui uma chamada de atenção que nós estamos num contexto da web em que nós estamos a publicar a nossa informação se nós estamos a publicar a informação é porque queremos que o máximo de pessoas vejam a nossa a nossa informação que vejam o resultado do nosso trabalho e muitas vezes nós deixamos nos entusiasmar por ser diferente e ser diferente na web é mau pronto é muito mau porque existe tanta tecnologia existe tanta oferta de informação que apenas as ferramentas e as tecnologias mais amplamente usadas é que são suportadas e que há uma preocupação em manter esta informação acessível e estas tecnologias a funcionar quando nós vamos por um caminho muito muito nicho uma coisa muito nova muito radical é muito provável que em breve esta informação deixe de estar acessível porque basicamente a web é feita para para as massas e temos várias empresas muito poderosas a competir pelas massas e portanto não se preocupam muito com formatos que são pouco pouco utilizados portanto ter muito cuidado com isto e ter muito cuidado com as modas e ter muito cuidado com o ser diferente porque por exemplo se alguém comprar um espaço numa autostrada no outdoor e puser lá um cartaz do tamanho de uma folha A5 também está a ser diferente mas basicamente está a deitar dinheiro à rua e no entanto tem a originalidade de ser diferente portanto exemplos de alguns formatos adequados para preservação HTML XML Open Document Text PDF segundo a norma portanto PDF que é um formato que foi criado para segurar características de preservabilidade do PDF portanto antes de colocarem um PDF online podem convertê-lo para PDF e assim a probabilidade da informação de ser preservada é maior imagens principalmente PNGs JPGs e GIFs não está aqui só aqui alguns exemplos portanto quase todas as imagens na web são destes três formatos se colocarem outros formatos a probabilidade delas não serem processadas é superior os vídeos eu tenho aqui uma recomendação à vista em compressão mas os vídeos na realidade é uma área que está em tamanho de fluorescência que até tem alguma dificuldade ou temos dificuldade em dar recomendações de formatos em concreto porque o vídeo é uma área é mesmo muito muito complexa formatos não adequados word.doc ok pessoal aqui grande diferença entre .doc e .docx ok o formato .doc é um formato proprietário fechado a Microsoft o formato docx é um formato aberto que até se consegue abrir com um descompressor de formatos como o zip portanto é um formato um descompressor de fecheiros como o inzip portanto é um formato que não exige que tenhamos que usar uma ferramenta como a Microsoft Word portanto o .docx é um formato aberto o .doc não é um formato aberto ok portanto a Microsoft hoje em dia já utiliza muitos formatos abertos ao passo que há 20 anos atrás não o fazia fecheiros fecheiros de imagem ao vídeo não usar flash não publicar fecheiros de Photoshop no seu formato original tentar convertê-los para EPS ou para PDF e vídeos por exemplo o ids media vídeo também não é um formato adequado para publicação na web sexta e última recomendação utilize metadados para descrever os conteúdos temos aqui um exemplo muito engraçado de uma página que foi publicada não sei quando mas que foi arquivada em 1997 portanto há de ser anterior em 1997 e que dizia internet um pouco de história mas afinal de onde é que a internet surgiu? bem a internet evoluiu a partir de um sistema criado em 1969 bem e se continuarem aqui a ler isto é muito engraçado que o sistema evoluiu em 1972 já tinha 4 para 30 já tinha a ARPANET já tinha crescido de 4 para 37 computadores todo o tipo de companhias começaram gradualmente a ganhar interesse na internet e em 1990 a internet como nós a conhecemos começou como nós a conhecíamos em 1997 uma verdadeira explosão que teve a sua origem na evolução da WWW a forma mais popular de navegar na internet o crescimento da internet tem sido fenomenal em 1985 tinha 5 mil utilizadores neste momento tem cerca de 45 milhões é um crescimento de mais de 6 mil por cento e isto é só o começo é verdade tenho toda a razão a este autor eu gostava muito de saber quem é que escreveu isto e quando é que escreveu mas não sei porque não está na página sei que foi alguém da ciberevora.pt e é muito giro pegarmos nesta história e ver como é que na realidade isto era apenas o começo e comparar com estes números no entanto esta informação esta página histórica não tem o autor não tem a data de publicação portanto fica aqui apenas a curiosidade deste texto então o que é que podemos fazer podemos usar metadados com esquemas que já foram inventados há bastante tempo como a Dublin Core que foram criados para outro tipo de artefatos nos artefatos web mas que devem ser preenchidos em que podemos dizer quem é que foi o criador quem é que foi quando é que foi a página criada quando é que foi modificada e esta informação resume e enriquece o complemento aos conteúdos produzindo assim um potencial incremento de informação e os computadores conseguem também utilizar esta informação portanto um Google ou um Facebook ou outro tipo de ferramentas que andam à procura de informação na internet conseguem sim também identificar os autores e uma série de metadados muito importantes acerca dos conteúdos que estas ferramentas processam portanto além do arquivo .pt outras ferramentas também utilizam estes metadados e podem se estes metadados fossem preenchidos poderia ser por exemplo fácil identificar todos os conteúdos de um determinado autor e hoje em dia isto é praticamente impossível fazer conseguem-se fazer aproximações mas é muito difícil de fazer com exatidão a identificação de todos os conteúdos feitos de um autor ainda mais ao longo do tempo portanto para para sumarizar as seis recomendações que eu fiz primeiro identificar corretamente a data de publicação para dar um contexto temporal às nossas publicações utilizar corretamente o protocolo de exclusão de robôs portanto verifiquem o robots.txt de todos os vossos sites e configurem se necessário o contato dos vossos informáticos para o fazer utilizem um endereço para cada conteúdo portanto cada conteúdo seja ele qual for tem que ser diretamente referenciável por um URL ou seja se vocês têm um conteúdo que não conseguem copiar o endereço para enviar por e-mail para outra pessoa de modo que a pessoa vá diretamente àquele conteúdo vocês têm um problema neste site portanto quando alguém quer dizer olha para ceder esta página vá ao menu carregue nesta opção e vá aqui e ali quer dizer que aquele site está mal feito e que violou um dos princípios básicos da web que é ter um endereço para cada conteúdo e estes endereços pelo menos os mais importantes devem ser mantidos ao longo do tempo de modo que possa-se mais facilmente manter o histórico e um conteúdo preservado no arquivo da web utilizar formatos adequados para preservação portanto formatos abertos principalmente e publicar os metadados para enriquecer os conteúdos publicados existe uma ferramenta online e gratuita que permite avaliar se uma página é preservada e esta ferramenta que foi desenvolvida por um investigador que eu acho que é grego chama-se archiveready.com e dá-nos uma medição da preservabilidade de uma página atenção que a avaliação é feita página a página e não a todo o website ok embora hajam algumas diretrizes diretrizes que são validadas como por exemplo o Robo se exige um protocolo que se aplicam a todo o site ok é impossível ou é muito difícil ter uma página 100% preservável mas é sempre possível tentar melhorá-la e quanto mais preservável e acessível a página tiver melhor vai ser para preservá-la ao longo do tempo e melhor publicada vai ser hoje também mais facilmente vai ser apresentada em diversos tipos de dispositivos em diversos browsers em diversos sistemas operativos mais facilmente vai ser encontrada pelos motores busca mais rapidamente vai ser encontrada pelos utilizadores dos motores busca e portanto temos aqui uma série de recomendações depois podemos clicar em cada uma delas e além de apresentar problemas apresenta também chamadas de atenção e recomendações para melhorias e aqui temos por exemplo um aviso de que atenção há diretrizes de desalau no robots.exe temos aqui um caso em que há um desalau do CSS e isto pode ser bastante problemático resumindo as nossas recomendações estão estas e outras estão nesta página arquivo.pt barra recomenda se precisarem de ajuda também nos podem contactar para este endereço contacto arroba arquivo.pt hoje eu fiz aqui uma apresentação acerca do nosso módulo B como publicar informação preservável para o futuro nós temos outros módulos de formação gratuitos que estão disponíveis na nossa página arquivo.pt barra forma já temos também oi desculpem já andei aqui eu salto com isto desculpa já temos alguns vídeos de sessões anteriores portanto vocês podem ver vídeos de outras sessões dos nossos quatro módulos ou então podem solicitar para em colaboração connosco dinamizar novas sessões de formação online ou no futuro próximo presenciais de modo a podermos focar ou fazer uma interação mais colaborativa com determinadas comunidades portanto sumariamente nós temos quatro módulos o primeiro módulo é uma introdução ao que é o arquivo.pt como é que pode ser usado e já deu uma sessão no âmbito deste ciclo do webinário da biblioteca de arte e a gravação já está online este segundo módulo foi o que eu acabei de apresentar o terceiro é mais para tecnólogos e tem a ver com as APIs do arquivo.pt portanto para criar novas aplicações em cima dos nossos métodos de acesso automático e a quarta o quarto módulo é a preservação do website faça você mesmo portanto qualquer pessoa hoje em dia pode arquivar um website fazer o seu arquivo pessoal e não é tirando print screens nem imprimindo em papel este método de preservação é arcaico e não é de todo adequado a preservar conteúdos web os conteúdos web têm interação têm links têm vídeos têm conteúdos multimédia e quando nós tiramos um print screen ou imprimimos em papel estamos a fazer uma cópia muito pouco fidedigna do artefacto original existem normas e ferramentas para fazer estas preservações de forma adequada de modo a que depois esta informação possa ser preservada ao longo do tempo possa ser doada por exemplo ao arquivo.pt possam criar o vosso próprio arquivo da web pessoal e se quiserem saber como é que isso pode ser feito não percam a sessão do dia 1 de julho ainda no âmbito deste ciclo de webinares da biblioteca d'arco da fundação Carlos Lubenck está aqui o endereço convido-vos desde já a inscreverem-se e se quiserem juntar-se à comunidade do arquivo.pt se ainda não o fizeram inscrevam-se na nossa lista de e-mail em arquivo.pt barra inscrever e peço também desde já a vossa ajuda para divulgar o arquivo.pt porque este é um serviço público foi criado com dinheiro público e quanto mais pessoas o conhecerem e tirarem partido deste serviço mais útil será portanto pedimos a contribuição de todos façam um post nas vossas redes sociais se encontraram algum conteúdo interessante no arquivo ou falem acerca dos vossos amigos acerca do arquivo.pt aos vossos amigos ou se não tiverem se não tiverem ainda tido contato com o prémio arquivo.pt eu convido-vos a darem uma vista de olhos em arquivo.pt barra prémios porque nós temos uma iniciativa anual em que atribuímos galardoamos trabalhos feitos que utilizem o arquivo.pt e o primeiro prémio são 10 mil euros o segundo são 3 mil e o terceiro são 2 mil este ano as candidaturas já estão fechadas portanto fecharam dia 4 de maio mas para o ano vamos ter nova edição e convido-vos a dar uma vista de olhos e a partilharem o prémio arquivo.pt com potenciais candidatos muito obrigado a todos pela vossa atenção e vamos então agora passar à parte das questões se me permitirem eu gostava só aqui de realçar uma ou duas coisas que o Daniel disse e que me que me parecem particularmente relevantes a primeira é que como viram essas recomendações não exigem um conhecimento tecnológico particular não é? portanto são recomendações simples e que são passíveis de ser implementadas por qualquer pessoa eu diria que algumas são até recomendações de bom senso digamos assim e que resultam do facto de nós às vezes fazemos perante o que é novo fazemos uma espécie de dissociação cognitiva de alguma maneira que é tendemos a esquecer as práticas que tínhamos antes achando que no que é novo como é novo é tudo novo e portanto não há continuidade ora algumas das recomendações como viram são de facto a aplicação em contínuo de uma abordagem àquilo que era fazer um livro ou publicar uma revista ou um cartaz ou uma fotografia o que quer que fosse nós já fazíamos no ambiente digamos em papel o outro aspecto que eu acho que é também interessante interessante destacar é o seguinte eu presumo que nesta comunidade que está connosco há pessoas que eventualmente podem fazer sítios web mas haverá muitas pessoas que encomendam esses sítios web ou seja que não são os produtores diretos essas recomendações são obviamente passíveis de ser incluídas digamos assim no vosso caderno de encargos quando encomendam alguém alguma empresa alguma pessoa individual quando encomendam um sítio a feitura do sítio web que querem ou mais globalmente qualquer produto digital que queiram publicar na internet estas recomendações podem fazer parte do caderno de encargos que vocês definem para quem vai executar a tarefa que eventualmente até vão pagar e como também perceberam não são estas recomendações ou não é a aplicação destas recomendações que vai encarecer o vosso caderno de encargos portanto não há aqui nada que tenha mesmo para quem não vai fazer o sítio web que tenha digamos uma complexidade extraordinária que alguém vos possa dizer ah sim senhora mas para aplicar essas recomendações que você me está a pedir Z mais X por outro lado há aqui recomendações que são aplicáveis por qualquer indivíduo que produz a informação portanto se eu estiver a fazer um produzir um texto para publicar num sítio qualquer no contexto da web se eu o assinar e puser uma data clara de quando é que ele foi produzido etc eu estou como fizeram a facilitar a sua preservação ao longo do tempo portanto eu queria realçar isto mesmo é que mesmo que não sejamos produtores por um lado há aqui recomendações que nós que não sejamos produtores digamos com know-how e competências tecnológicas mas sendo produtores de informação que isso é aquilo que é transversal a todos nós hoje em dia há aqui recomendações que digamos devem ser seguidas por outro lado elas podem as mais tecnológicas digamos assim fazer parte de um caderno de encargos que vocês qualquer um pode digamos encomendar para quando um determinado sítio web é feito e pronto eu também já trabalhei em desenvolvimento de conteúdos web durante bastante tempo e é verdade estas recomendações não encarecem de todo o desenvolvimento é relativamente fáceis de implementar é uma questão só de ter consciência e pedir isto desde o início também portanto normalmente o que encarece o desenvolvimento de websites e de qualquer tipo de sistema de informação é as alterações de última hora normalmente quando pedimos o que queremos ao princípio as coisas correm bem sem grandes percausos ok isto é uma questão muito interessante que nos coloca muitas vezes o que acontece é que a tecnologia PHP ou as bases de dados resultam sempre numa página HTML ou seja apesar da programação no servidor estar em PHP e haver uma base de dados a correr e estes fecheiros HTML não estarem fisicamente guardados no servidor web quando a informação vem para o browser do utilizador vem na forma de um fecheiro HTML e portanto é neste contexto que se fala em fecheiros HTML ou seja o fecheiro HTML que é gerado a partir da base de dados através do PHP portanto o PHP é uma linguagem de programação que vai buscar informação por exemplo a base de dados e depois gera um fecheiro HTML o que é importante é que este fecheiro HTML gerado esteja segundo uma norma seja bem formado respeita a recomendação não tenha lá assim coisas estranhas porque também às vezes também se consegue inventar no HTML e portanto na realidade todos os conteúdos que estão na web ou uma parte deles acabam por ser ter uma base HTML apesar de serem gerados a partir de base de dados através de linguagens de pesquisa dinâmica como o PHP portanto não coloca em causa um website estar feito em PHP ou usar bases de dados o vídeo é uma questão muito complicada assim o problema é que o MP4 por exemplo não é um formato é um formato de vídeo é um formato de encapsulamento ou seja lá dentro podem estar praticamente todo o tipo de formatos portanto a resposta é esta o MP4 não é um formato de vídeo é um formato de encapsulamento e isto pronto aqui se calhar já tinha que estar a falar com técnicos de vídeo porque mesmo eu não domino completamente ou não domino esta área mas a questão do vídeo é muito complicada agora se é um vídeo que nós queremos que seja preservado convém que haja uma ligação direta que permita fazer o download do vídeo isto é muito importante porque se for um vídeo que está só disponível através de algum tipo de tecnologia de streaming ou seja que vai apresentando o vídeo aos poucos estas tecnologias têm variado muito ao longo do tempo e o que acontece é que muitas vezes não conseguimos recolher ou depois não conseguimos reproduzir neste caso sim é como ao vídeo podem ter uma plataforma de streaming mas ponham um link para fazer o download do direito neste caso sim em relação aos formatos a confusão é menor no áudio ok no áudio os formatos já estão mais estabilizados e temos um formato como a Wave ou a MP3 que portanto a MP3 e a MP4 muda-se ao número mas são formatos diferentes e estes formatos já estão mais estandardizados portanto o mundo do áudio é menos confuso que o do vídeo portanto nós temos as imagens ou melhor as páginas têm as imagens nós vamos à procura de palavras que estejam associadas à imagem por exemplo no atributo alt que é o alternative text ou no título ou ou no URL da própria imagem ou no nome do shape da imagem ou no texto próximo da imagem portanto usamos todo este tipo de heurísticas para identificar palavras que estejam fortemente correlacionadas com as imagens ok e é assim que depois de fazer esta correlação entre as palavras e as imagens que nós neste momento conseguimos que quando alguém pesquisa por uma palavra apareça uma série de imagens relacionadas há outro tipo há outro estas são as tecnologias que nós estamos a usar agora há outros tipos de tecnologias e de algoritmos como por exemplo reconhecimento de imagens identificar o que é que está numa imagem se é um cão se é um gato se é um torre e fel mas nós de momento ainda não estamos a aplicar este tipo de tecnologias a propósito daquilo que o Daniel referiu agora com as imagens há também um conjunto de campos de meta informação sobre as imagens que nós podemos preencher quando publicamos as imagens e que ajudam depois quando queremos estes resultados finais ou seja ajudam à identificação do que é que é o conteúdo da imagem e portanto apesar da evolução tecnológica que o Daniel referia agora também ou seja existem hoje abordagens tecnológicas para aquilo que nós podemos designar como a indexação automática portanto classificação e indexação automática do conteúdo das imagens mas mas a recuperação das imagens ainda vive muito do texto que nós podemos associar às imagens portanto o texto para a recuperação das imagens continua a ser um veículo muito muito importante quando se publica uma imagem há também a possibilidade de descrever especificamente ou dar algumas indicações de descrição dessa imagem que ajuda depois a ter serviços que permitem recuperar as imagens através da pesquisa por palavra ok então isto basicamente são duas linhas de código então aqui são estas linhas e o que é que isto permite? por exemplo nós temos aqui uma página mas imaginar que um determinado site tinha um link para esta página sobre o arquivo .pt sobre o arquivo .pt objetivos do arquivo do web português foi uma página que já existiu no nosso site informativo e já não existe então normalmente o que os sites fazem é dizem página não encontrada e boa sorte pronto uma pessoa andou a navegar encontrou um link para aqui e agora chega a página não encontrada e pronto e agora acabou pronto não encontra mais nada então se incluirmos este este bocadinho de código no website passa a aparecer esta mensagem e diz página não encontrada visite uma versão anterior desta página em 21 de abril de 2015 portanto o website vai ao arquivo .pt ver se existe lá uma versão anterior e apresenta esta opção ao utilizador e o utilizador quando carrega pode então ver a página antiga do nosso website que entretanto foi removida portanto isto é uma boa prática para que a informação se mantenha acessível ao longo do tempo dentro do nosso próprio site portanto temos aqui se a informação já não está disponível online e se perdeu nós não conseguimos andar para trás no tempo e recolher esta informação porém nós temos feito um trabalho de arqueologia digital em que quando alguém tem esta informação nós temos integrado a informação de um site antigo por exemplo de um backup de um site antigo já não está online e está num CD-ROM ou está num disco nós temos integrado esta informação no arquivo .pt é por causa disso que o nosso projeto começou em 2007 e nós temos conteúdos desde 1996 porque contactámos entidades que tinham basicamente backups de páginas da web e trouxemos esta informação e integramos no arquivo .pt portanto se alguém tiver esta informação por exemplo relacionada com a presidência do Dr. Jorge Sampaio se alguém tiver este backup nós ainda podemos integrar é difícil mas não é impossível portanto se alguém tiver este backup nós podemos recuperar já tem acontecido também alguns websites que são desligados e depois são colocados online nós fazemos a recolha e depois são desligados outra vez e também temos aqui uma função nova eu falei na última formação não queria estar a repetir que é o computar página ou seja se nós recebemos se houver alguma página tem elementos em falta podemos carregar aqui no computar página e então o arquivo .pt vai à procura noutros arquivos da web dos elementos que possam estar em falta e da próxima vez que alguém vier à página que tinha os elementos em falta esta página já aparece mais completa Muito obrigado a todos e muito obrigado ao Daniel e ao Ricardo também por este episódio mais um episódio da nossa colaboração Obrigado a todos pela participação marcamos encontro para quem desejar ver como funciona arquivar a web pelas suas próprias mãos no dia 1 de julho vai ser uma apresentação com exemplos práticos que poderão utilizar Obrigado pela primeiraiate T1 a gente sobre o o o o Abertura